Eu acredito em recomeços. Sem eles, a vida se inviabilizaria. O recomeço tem as mãos dadas com a dúvida. Será que vou conseguir? Será que dessa vez vai dar certo? Será que sou capaz de trazer à tona uma nova versão de mim? Perguntas e mais perguntas, que podem sim nos levar a uma nova vida. A dúvida é aliada de quem quer crescer. Quem pensa já ter todas as respostas não sai do lugar. As dúvidas podem ser molas propulsoras do nosso desenvolvimento. A vida pode ser nova para quem arrisca fazer coisas novas. Lembre que não é preciso negar o que já foi vivido. Não perca seu precioso tempo com isso. Não transforme seu passado em uma sala de tortura. Use-o como referência para suas novas posturas. Erros são elementos pedagógicos quando elaborados e não reprimidos. Precisamos dar autorizações a nós mesmos. Autorizações para tentar de novo. Autorização para seguir em frente a despeito dos olhares tortos. Precisamos nos permitir instantes de felicidade. Aliás, sempre voltamos à felicidade, pois afinal essa é a nossa grande busca. Talvez ela seja a grande motivação para os recomeços. Mas é possível viver essa tal felicidade? O Rabino Kushner afirmou que a busca pela felicidade é semelhante à tentativa de pegar uma borboleta. Na medida em que você corre atrás da borboleta, ela foge de você. Se você guardar a rede e for viver, pode ser que a borboleta pose em seus homens. Olhe para o dia de hoje e se permita viver. Tentar, levantar e seguir. Não deixe o difícil dia de ontem determinar a sua visão do pôr do sol de hoje. Vire e mexe, precisamos lembrar do conselho de Fernando Pessoa. Ele diz assim, Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Todo dia é dia para se mexer e construir novidades. Não terceirize sua felicidade. Assuma o protagonismo da sua história. Tome decisões. Enfrente seu mundo interno. Lute com os hábitos nocivos. Perdoe, peça perdão. Faça algo novo. Só tome muito cuidado para não passar a vida vendo a vida passar. Se inscreva no canal.